Quero voltar para o interior, lá onde alguém espera Levarei o meu amor para uma nova era Voltar para quem abandonei, mas que não está abandonada Pois lá ficou gente que a ama e que a deixou tão bem cuidada Vou para a pequena nova era, onde ficou meu coração Cidade grande é que me era, é só tristeza e solidão Vou buscar minha raiz, onde a alegria prospera Reencontrar gente feliz, que me espera em nova era Em nova planta reviver, aquela terra abençoada Ainda posso renascer e florescer na alvorada Ver o verde da minha vida e o sol no rosto do meu bem Aqui minha alma está perdida A tanta gente e ninguém Pegarei a velha semente Aprisionada na solidão Para quebrar esta corrente E libertar meu coração Pra ter o que eu sempre quis Paz, amor, identidade Para voltar a viver feliz Nas ruas da minha ação Deus nunca me abandonou Ele sempre nos espera Ele guardou o meu amor Lá na minha nova era Deus nunca me abandonou Ele sempre nos espera Ele guardou o meu amor Lá na minha nova era Deus nunca me abandonou Ele sempre nos espera Ele guardou o meu amor Ele guardou o meu amor Lá na minha nova era Ele guardou o meu amor 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 Ele guardou o meu amor